O OVO PERDIDO Ben, vamos brincar de bola? Mas Holly, nós não temos bola Isso é fácil, eu posso criar uma com mágica Abracadabra, abracadu Apareça uma bola e que seja azul Hum, talvez azul não Vermelha Está um pouco pequena Melhor eu aumentar um pouco? Está bom, anda, vamos jogar Pega aí, Ben Pega aí, Gaston Pega aí, Ben Oh, desculpa Holly, você fez mágica para a bola ficar assim? Não, essa não é a nossa bola Olha E o que é isso, então? Parece ser um ovo De onde será que ele veio? Não tem árvores aqui Talvez tenha voado Ovos não voam, Holly Ovos mágicos podem voar Talvez seja um ovo de dragão Gaston, você sabe que tipo de ovo é esse? Acho que significa não Ah, já sei Podemos perguntar a Baba Plum Boa ideia Baba Plum, rápido Ora, bolas, o que foi? Nós achamos um ovo mágico Ou um ovo de dragão Venha, nós vamos mostrar Muito interessante Um ovo Aqui está o ovo mágico, Baba Isso não é um ovo mágico É um ovo de dragão? Não, é ovo de algum tipo de ave Olá Você é um ovo de que tipo de ave? De um melro É um ovo falante Não Sou eu, duende ancião sábio Ah, olá Bom dia, professora Plum Como eu estava dizendo Este é um ovo de melro E tem um filhotinho dentro dele Como você sabe? Dá para ouvir as batidas Ouça Oh, emocionante Baba, nós podemos cuidar dele? Nunca devemos pegar ovos De pássaros selvagens O lugar de um ovo É junto da mamãe pássaro Sabe as palavras, professora Plum Mas a mamãe dele não está aqui Então temos que achá-la Já sei O Gaston pode seguir a trilha do ovo E achar a mamãe dele Muito esperto, Gaston O Gaston é muito bom em farejar coisas Acho que a Joaninha não consegue achar a trilha na água Agora não podemos achar a mamãe do ovo E o que podemos fazer, Baba? Se a mãe dele estivesse aqui Ela construiria um ninho e sentaria no ovo Para mantê-lo aquecido E eu posso sentar nele? Seu traseiro é muito pequeno Precisamos de um traseiro maior Olá, pessoal Olá, Rei Tisto Papai, pode nos ajudar? Ajudar em quê? Vossa Majestade Se puder sentar neste ovo Enquanto construímos um ninho Será uma enorme gentileza Muito bem O papai parece biruta assim Não pareço um biruta, pareço Não, papai Puxa vida Isto é muito desconfortável Vocês não vão demorar, vão? Faremos o mais rápido possível Só precisamos construir um ninho Já sei Os duendes podem catar gravetos E as fadas podem catar coisas macias Está legal Vamos catar mais gravetos Nós vamos catar flor de carro Hum, flor de carro é bem macia Pronto E agora, as palavras mágicas Gravetos e flores vão sumindo Apareça um ninho redondo e fofinho Lindo Posso sair agora? É claro, Majestade Olha, tem uma rachadura Ah, papai Você quebrou o ovo Não O ovo está rachando por conta própria O ovo está se abrindo Ah, é um passarinho Ótimo Agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar E virá buscá-lo E eu posso voltar ao meu trabalho Olha só Ah, o passarinho está seguindo a Babá Plum Geralmente a primeira coisa que o passarinho vê é a sua mamãe E este pássaro viu primeiro a Babá Então ele acha que a Babá Plum é a mamãe dele Eu não sou sua mãe, passarinho Esse passarinho está com fome A mamãe deve lhe dar comida Eu não trouxe comida E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos Ah, o Gaston é um inseto Gaston, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho Precisamos achar algumas minhocas Como? Com um truque para minhocas Assim As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar Olha, uma minhoca Ela escapou Vamos lá, pessoal Tentando novamente Olha outra ali Eu desisto É muito difícil de pegar Olha só, o passarinho está com muita fome Precisamos muito encontrar a mamãe dele Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama Mas ele não está piando alto o bastante Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto Mas é claro Zig-zag-zor Agora fique maior Ah, não, Babá Acho que você fez a mágica errada O filhote está ficando maior Não fiz a mágica errada Eu fiz ele ficar maior para poder ficar mais alto Não se preocupem A mágica não vai durar muito Quanto tempo, Babá Plum? Ah, pode durar um minuto ou... Uma semana Ou... A mágica está acabando E a mamãe-pássaro chegou Viva! Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo Até logo Babá Plum, eu estou com fome Eu também E eu? Que tal umas minhocas suculentas? E aí 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 E aí